Olá, meu nome é Ilana Vieira, eu sou pedagoga especializada em educação infantil com foco nas diversas linguagens das crianças. Por ter o conhecimento de que as crianças se comunicam e aprendem através de diversas linguagens, eu tinha um sonho no meu coração de fazer um projeto que transmitisse o amor de Deus de modo diferente, para fazer aprender a Bíblia ser uma coisa bem divertida. Ilana é uma jovem muito sonhadora, ela queria ter uma banda formada por bichos, e aí ela teve um sonho, e quando ela acordou, ela ganhou um convite, um convite muito especial para cantar no céu. Junto nessa aventura vem a capitã meio esquecidinha e o Pedro bem mal-humorado. Numa ilha linda, ela encontra sua banda, mas será que o lobo mau vai deixar lá no céu? E aí, você quer saber o final dessa história? Vem assistir nossa peça ou então leve o DVD para casa. De onde? E aí, você quer saber o Beeiler com Torreira.